Olá, nosso entrevistado de hoje é um dos maiores humoristas do país, conhecido por seu trabalho na TV e pelas sátiras a políticos nas redes sociais e na imprensa. Não satisfeito com esse reconhecimento, ele vem surpreendendo a todos há três anos com seu talento revelado no mundo do samba. Em 2020, ele estreou como compositor do Samba Enredo da São Clemente e nesse Carnaval de 22, que será transmitido ao vivo pela primeira vez pela TV Alerj, ele surge como carnavalesco da Botafogo Samba Clube, a escola que vai desfilar na segunda-feira de Carnaval na Série Prata, na Intendente Magalhães, e que tem como enredo o saudoso cronista esportivo João Saldanha. Ele está aqui para conversar com a gente sobre sua paixão pelo futebol, mais especificamente pelo Botafogo e pelo Carnaval. Bem-vindo, Marcelo Adnet! Oi, Cláudia, tudo bem? Todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Fiquei lisonjeado pela sua apresentação aqui. E além de tudo isso que você está anunciando, acho que o mais importante para mim no momento é ser pai no topo disso tudo. Então, é um momento muito especial para mim, muito bacana, é um prazer conversar com vocês. Conta para a gente. Então, vamos começar desse início que você já deu aqui com exclusividade, vamos dizer assim. Conta para a gente como é que é isso, Marcelo? Como é que é essa primeira vez? Pai de primeira viagem? Pai de primeira viagem. Primeira vez e, assim, eu acho que para a gente é renascer, né? Nascer de novo. Eu fiz 40 anos agora. Minha filha tem um ano de idade, Alice. E a gente está chegando aos 40, já está um pouquinho achando que sabe como é que é a vida, achando que tem uma rotina, que está fazendo uma curva, que já sabe das coisas. E aí vem um bebezinho tão pequenininho, tão frágil, te mostrar que você não sabe é de nada. E que, na verdade, a nossa grande vocação, assim, é cuidar dessas crianças, cuidar e aprender com elas, principalmente. Então, eu achava que o pai e a mãe, eles ensinavam muito para o bebê. Mas eu não sabia, obviamente, que o bebê ensina demais para a gente. Então, eu acho assim, eu amo minha filha, amo acompanhar os passos dela, os momentos de fofura, mas o principal é acompanhar, eu fico emocionado vendo a inteligência dela, assim, ela aprendendo as coisas, tomando consciência das coisas, balbuciando as primeiras palavras. Acho que isso muda qualquer ser humano, né? E antes, eu não tinha grande urgência com as coisas, era eu que fazia o meu próprio tempo. Agora, se ela chorar, a gente tem que atender na hora e não tem desculpa, não tem como adiar, não tem como atrasar. Então, é uma coisa que muda a nossa vida, né? Mas é muito inspirador e muda a nossa cabeça também para melhor. É verdade, a gente pensa que sabe tudo, eis que surge um bebê, uma filha e acontece esse grande amor que a gente não sabe nem de onde está vindo, né? E, Marcelo, conta para a gente como é que foi essa imersão sua no mundo do samba. Nossa, isso foi uma coisa que eu sempre amei desde criança. Eu sou carioca, sempre morei aqui no Rio e sempre amei o samba, sempre foi uma coisa que desde pequenininho mesmo me impressionou muito. Eu fui na Sapucaí em 1984 ver o desfile com os meus pais, eu tinha dois anos e alguns meses de idade, mas, de repente, é das minhas primeiras memórias, assim. Então, era aquele moleque que assistia de casa, no carnaval, com um caderninho do jornal na mão para dar nota para as escolas, para dar nota de harmonia, de samba-enredo, não sei o quê. E eu sempre tive uma paixão específica, que é o samba-enredo, né? A música. Sempre amei. Minha prima cantava música de princesas e tal, músicas fofas, e eu... Fazia voz de puxador e batucava, não sei o quê. Então, era uma coisa meio... Ih, o Marcelo, rapaz, gosta mesmo do negócio de samba. E o meu pai sempre adorou samba também e fez composições políticas, jingles políticos. O meu pai é músico e sempre fez jingles. Então, ele fez muito jingo político e a maioria dos que fez sucesso era um samba-enredo. Então, meu pai é um cara que puxava samba também, com quem eu aprendi muito. E conforme a história foi passando, eu tenho uma escola de coração que a São Clemente sempre quis compor samba para ela, mas nunca me senti capaz, assim, empoderado, homem, o suficiente para chegar numa quadra de escola de samba propondo uma música. Mas em 2019, você foi o compositor da São Clemente. Aí sim, aí eu me senti, depois de um tempo, em 2018, eu encontrei um grupo de amigos e um deles estava na São Clemente e tal, a gente falou, vamos compor. Em 2019, a São Clemente decidiu reeditar o samba-sambor, então não teve composição. E a gente esperou mais um ano, aí sim, para o ano de 2020, quando a gente ganhou com o Conto do Vigário. E aí, para mim, foi uma transformação de algo que era um sonho de criança em realidade. Foi quando a gente ganhou esse samba na São Clemente, que é a minha escola de coração, e eu desfilei pela primeira vez em cima de um carro alegórico, representando o presidente, fazendo falsas flexões e tal. Uma coisa inesquecível, assim. E aí eu tomei tanto gosto pela coisa, pelo mundo do samba, pelos compositores. É uma explosão de cultura aquilo ali, né? Tem tanta gente sábia, tanta sabedoria que é passada. Então, eu fiquei tão maravilhado que eu simplesmente me joguei no mundo do samba. E, por causa da pandemia, eu consegui compor sambas para São Paulo, porque normalmente teria que ir até lá, né? Mas não, aí agora com a pandemia a gente fez tudo de casa, por aplicativo. E aí eu tive a felicidade de estar em quatro parcerias vencedoras em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. Então, são cinco sambas meus esse ano, lá em São Paulo, na Leandro de Taquera, Dragões da Real, Rosas de Ouro, Gaviões da Fiel. Aqui no Rio, no grupo de acesso, o Acadêmicos do Sossego. E aí tem também a grande aventura na Botafogo Samba Clube, junto com o meu amigo Ricardo Essis, que é um desenhista maravilhoso. É o mais jovem carnavalesco, assim, de grande talento. E nós dois estamos trabalhando juntos nesse enredo para o João Saldan. Então, também foi um grande salto do menino que batucava no balde para o menino que compõe sambas para Sapucaí, e agora carnavalesco na Intendente. Na verdade, esse seu contrato com o Botafogo Samba Clube, ele veio também em 2019. Quer dizer, teve a ver com a São Clemente, porque, ao saber que o enredo era, em homenagem a Bete Carvalho, você assinou um dos sambas concorrentes, não foi? E tornasse também junto, já vou engrenar a próxima. E você também ter se tornado carnavalesco foi um aprofundamento dessa sua paixão pela escola que representa o seu time também do coração? Você é alvinegro, né? Exatamente, sou botafoguense. Eu, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, minha irmã, meu irmão, todo mundo é Botafogo. Eu sempre... E é também o time da minha área, né? Porque eu cresci em Botafogo. Então, o meu time é Botafogo, minha escola é São Clemente, que é a escola da área. Quando a gente ganhou o Samba da São Clemente, pela primeira vez na vida, né? Um samba composto, um samba vencido, uma loucura, a gente falou, cara, chega esse ano, já estamos satisfeitos. Eu fui na quadra em todas as etapas, né? Teve oitavas de final, quartas de final, semifinal. Cantei no palco com os puxadores, fiz voz de apoio pra eles, que também foi uma experiência fantástica. E aí, quando a gente venceu aquela disputa, a gente falou, chega, esse ano tá fechado. Aí surgiu a Botafogo Samba Clube com o enredo Bete Carvalho. O Bete Carvalho é também uma paixão. E, nossa, uma mulher incrível, importantíssima, a madrinha do samba, uma mulher que abriu o caminho pras sambistas, mulheres, uma mulher que é uma rainha pro Botafogo, uma madrinha pro samba, cacique de ramos. Eu falei, vai ser impossível não compor o samba da Bete Carvalho. E aí eu me juntei com outros amigos que eu conheci durante o processo, desse processo de compor samba, que não estavam na minha parceria na São Clemente, e a gente fez um samba que venceu também a disputa pra Bete Carvalho em uma junção. Então, foram dois sambas compostos no ano de estreia e duas vitórias. Uma delas com o samba da Bete Carvalho. E aí, a minha relação com o Botafogo Samba Clube só cresceu. E eles me fizeram esse convite pra ser o carnavalesco. Então, nessa última disputa, eu não fiz samba. Fiquei só escolhendo. O que é muito legal também é você ter uma visão assim de fora, você tá selecionando, pensando o desfile. É maravilhoso. Eu acho uma coisa linda. Infelizmente, a gente tá vivendo esse momento da Covid, agora da Omicron, pegando todo mundo. Uma coisa impressionante. Muita gente infectada. Então, o carnaval que eu gostaria de estar fazendo, presente com as pessoas, no barracão, sabe? Eu não tô conseguindo fazer. E acho que quase ninguém tá conseguindo. É muito difícil. É uma luta. Então, é um momento muito delicado. Mas eu acho que, deixando esse momento de fora, o carnaval é e sempre será uma manifestação cultural de primeira importância. Algo que dá um poder imenso ao povo da periferia, ao povo que conta essa história, ao povo preto, que herdou da África, lá o Semba, da Batucada. É um momento lindo demais, muito rico. É um momento onde as diferenças sociais, o nosso abismo de desigualdade, ele termina por um momento magicamente no carnaval, porque a menina dançando na ala das passistas é muito maior do que o Engravatário, do que eu, que tô passando ali do lado e tal, ela é a verdadeira estrela, sabe? Então, é uma coisa que é muito importante e, além disso, é uma atividade que tem um retorno econômico fantástico pro Rio de Janeiro também, por exemplo, que gera um retorno econômico muito grande pras pessoas que trabalham não só com carnaval, porque a maioria do povo não ganha bem, realmente, ou ganha quase nada, mas o entorno ganha, as pessoas, até o cara que vende cervejinha do lado de fora, tá ganhando sua grana, tá levando um sustento importante pro início do ano, então, é uma atividade super importante e, infelizmente, a gente tá num momento super complicado, delicado, que não dá pra cravar nada, né, sobre carnaval, mesmo estando bastante próximo à data dele, mas eu sou um cara que, bom, tem que respeitar muito essa questão sanitária, sabe? E o carnaval, obviamente, sobreviverá a isso, sendo o carnaval agora, em fevereiro, ou não, ou no meio do ano, ou no ano que vem, eu acho que ele é uma, ele é apaixonante, segue apaixonante, eu acho que por muito tempo eu vou estar junto do povo do carnaval lutando, suando com eles, isso é o que me dá, assim, um grande prazer. E, seguindo nessa onda desse seu grande prazer, na época você comentou que você tinha que fazer o samba, mesmo que você não ganhasse, não importava, né, na época que você compôs o da Beth, e agora, nesse caso, você já encontrou o enredo da Botafogo definido, né, que era a homenagem ao João Saldanha, que não pôde ser feita no passado, justamente por causa da pandemia. O que você achou desse tema, como é que foi, assim, a tua chegada, né, pra você pegar e absorver todo esse trabalho, né, com toda essa tua paixão, desde pequenininho, né, desde os dois anos. É, dos dois anos foi a primeira vez que eu fui ver o desfile, acho que aquilo me pegou completamente, eu devo ter ficado muito impressionado, a apoteose me pegou, é apoteótico mesmo, né, e lá na Botafogo Samba Clube, nossa enredo é João Saldanha, o João Saldanha, primeiro, que ele é um ídolo da minha mãe, assim, minha mãe é muito fã do João Saldanha, tem fotos do João Saldanha em casa, imagens dele, livros do João Saldanha, então, sempre foi uma figura muito respeitada e festejada lá em casa, especialmente pela minha mãe, em segundo lugar, que eu lembro do João Saldanha, eu vi o João Saldanha na televisão, comentando jogos de futebol, Copa do Mundo, Mesa Redonda, Crônica Esportiva, né, e depois também... Militante político de esquerda, né, um super militante político desde a infância, né, porque ele estava, essas coisas do Brasil, o Brasil são vários brasis, né, então, o João Saldanha estava lá no Rio Grande do Sul, mas ele estava envolvido na disputa entre chimangos e maragatos na região, e ele, inclusive, chegou a traficar armas para esse conflito, que era uma coisa que não era incomum na região, então, era alguém que vinha do lugar e de uma situação e de um conflito que era algo muito único, muito especial, né, muito brutal também para uma infância, então, ele era um cara que, apesar de ser de uma família relativamente abastada, né, ele sempre foi um cara que teve a coisa da luta política e tal, no sangue, e algo absolutamente normal, então, era um cara que uma hora estava comandando a seleção brasileira de futebol e, num outro momento, estava comandando, ajudando uma luta armada no interior do Paraná, uma pequena reforma agrária, que foi, inclusive, bem sucedida na época, uma figura muito complexa e que tem uma importância política para a seleção brasileira e para o Botafogo no futebol e na crônica esportiva, né, que era o comentarista que o Brasil consagrou, era o cara que todo mundo parava para ouvir fazendo a crônica dos jogos e tal, então, um cara que tem uma riqueza gigantesca, uma história super complexa, super bacana, super bonita, e um baita desafio para a gente, como é que a gente vai botar isso na Intendente Magalhães, transformar isso em desfile e as alas e tudo mais, a gente teve até uma ideia muito interessante para o Carnaval, porque a gente tem um pouco de estigma, assim, a escola que representa time, a gente tem uma experiência em São Paulo que nem sempre já incomodou muito os sambistas do Rio, assim, Carnaval é uma coisa, futebol é outra, e a gente teve uma ideia para o desfile bem bacana para a gente mostrar realmente que a gente não é um time, a gente é uma escola de samba. Ah, então vamos fazer uma coisa, nós temos que fazer um rápido intervalo, vamos deixar essa ideia original e essa surpresa, essa provocação para a volta do nosso intervalo, pode ser? Ótimo, eu conto para vocês então daqui a pouco que a gente bolou para o desfile. Ah, então está ótimo, então você que nos acompanha fique conosco, aqui com o Marcelo pode ler, nós já voltamos. Tchau, tchau.